Bom dia! Bom dia, família! Eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte com esse projeto maravilhoso com vocês hoje. Estou readaptando os meus projetos com alguns elementos diferentes para vocês terem opções para vocês estarem trabalhando aí também com os projetos que vocês já tem aí na casa de vocês. Mas esse risco também adaptado vai ser enviado para vocês com todo carinho. Vamos começar a nossa aula, oferecer para Deus as minhas mãos, a minha vida, a nossa história para que Jesus possa conduzir a mesma da melhor maneira possível. E esse paninho que eu vou pintar aqui hoje é o paninho da Filó, Filó Ubner. Aliás, para você, Filó, um abraço carinhoso para você e para a Maria da Penha também. É isso aí, gente! Então nós vamos pintar essa já aqui, combinando mais ou menos as cores com esse barrado, com esses tons de barrado que eu tenho aqui. Então eu vou pegar aqui, aqui eu tenho o verde aquamarina, esse é o verde mar, ou melhor, o verde menta, o branco, aqui eu tenho marrom, sépia e preto. Muito bem! A gente vai fazer uma combinação de cores aqui, vai ficar bem legal. Eu vou iniciar o meu trabalho aqui de uma forma bem legal com vocês, bem tranquilo. Hoje é só o início da aula, então não precisa de ninguém que é com correria nessa aula, bem tranquilo mesmo, né? Nós vamos começar por aqui afora, assim, fazendo uma parte mais sombreada por baixo, nessa parte de baixo. Eu quero mais escuro, que é fazer um degradê de cores nessa nossa jarra aqui. Vamos aprender juntos? Ficaram curiosos aqui? Então fica comigo nessa aula para a gente poder juntos aqui somar, dividir, multiplicar esse nosso carinho, esse nosso conhecimento. E em forma de gratidão, já deixa seu like, seu comentário e também seus compartilhamentos. Para que, assim, a nossa plataforma YouTube, Roberto Ferreira de Plástica, continue crescendo cada dia mais. Isso é legal demais! Ah, é, professor Roberto? Que bom! Isso mesmo, gente! Então a gente tem que trabalhar juntos assim. Somos uma equipe que funciona, né? Eu ofereço para vocês o meu trabalho e vocês oferecem para mim os seus likes, seus compartilhamentos. E isso é bom demais, né? Muito bem! Já fiz essa região aqui. Vamos começar, então, por essas partes mais escuras da parte de baixo aqui. Eu estou com o pincel, meu dedo está meio escuro de tinta. Esse é o Condor 456, do cabo amarelo, né, gente? Então vamos lá, então. Vamos começar trabalhando o meu ponto de luz. Nessa região aqui eu vou ter um pequeno ponto de luz, desse jeito. Eu vou aproveitar e limpar meu pincel aqui. Já vou entrar com a cor Aqua. Essa cor aqui vai aproximar um pouco desses tons aqui. Não é a mesma tonalidade, mas vai lembrar um pouquinho porque vai dar uma mescla de cor bem bonita e ela é uma cor bonita, tá vendo? Levemente parece um azul, mas não é um azul. Então a tonalidade é um pouco diferente, ó. Trabalhando assim com muita calma de encontro com a minha luminosidade que eu tenho ali, ó. Feito isso, já vou pegar mais um pouquinho e vou fazer essa parte aqui de baixo todinha nessa pincelada única que vai até lá. Faça tudo isso com muita calma pra você conseguir fazer realmente essa mescla de cor bem bonita aqui no seu trabalho. Gente, é muito legal. Agora eu vou vir por aqui afora, novamente, trazendo essa minha tinta pra cá, ó. Acompanhando bem o contorninho aqui. Essa parte de dentro aqui é a parte envelhecida dela, né? Depois a gente vai jogar outro tone de preto, alguma coisa desse tipo, pra gente poder fazer, então, esse trabalho bem bonito aqui com vocês. Então, ó, já vou trabalhando por aqui afora, suavizando um pouquinho o centro aqui. Dessa parte daqui pra lá, eu já vou colocar também essa minha água pura nessa região, ó. Já vou indo trabalhando e vou falar pra você, Filó, que pano gostoso de pintar, tá? Muito legal. O pincel desliza com muita facilidade. Olha só, gente, que tranquilidade, né? esse pano. A Filó trouxe esse presente pra mim em mãos aqui em casa. Eu fiquei muito feliz. Ela quis me visitar, conheceu o professor Roberto de pertinho e ela teve a oportunidade de me conhecer. Fizemos aquela foto, né, Filó? Muito legal. Filó é uma seguidora do YouTube. Ela não faz parte da família dos membros, não, tá, gente? Aí alguém fala assim, é, professor Roberto, mas só o pessoal da família dos membros que te dá presente? Não. Eu recebo mimos de pessoas do Instagram, né, do YouTube, enfim. Graças a Deus, né, gente? Isso é bom demais. Olha só, gente, já tô combinando mais ou menos tonalidades aqui. Bem legal, né? Muito bem. Vamos continuar nessa parte de cima aqui agora. Pra essa parte de cima aqui agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Ela vai ter um levemente sombreado aqui no centro. Então, já pega a tinta de formato diferente, ó. Levando essa minha tinta, a parte mais profunda dela, nessa região central aqui. Feito isso, eu consigo fazer essa nossa cavidade bem perfeita aqui, né, gente? aqui pro aqui afora também. Levo pra dentro ali, ó. Nós vamos trabalhando assim de uma maneira bem legal pra gente poder desenvolver junto aqui esse trabalho com vocês. Eu tô com a minha voz um tanto quanto embargada. Lembrando vocês, eu passei por um forte resfriado, gente. Eu não entendi, não. Mas eu fiquei totalmente sem voz um bom tempo, tossindo muito. Mas, estou melhorando, graças a Deus, né? Não tô 100% não, mas tô bem melhor. Vou pegar um pouquinho dessa cor aqui agora, vou colocar aqui dentro aqui, ó. Pra gente dar uma quebradinha nesse tomzinho aqui, já aproximando ele pra cima. Muito bem, gente. Continuando aqui. Olha só, então tô seguindo aqui com esse degradê bem bonito, né? Vamos continuar por aqui afora, ó. Aqui também eu vou trazer um pouquinho por trás aqui das pétalas, né? E, ó, fazendo esse contorninho aqui, tá? Falar até um pouquinho mais baixo pra não irritar muito a minha garganta, gente. Alguém fala assim, é, o professor Roberto até passando mal, ele faz a nossa preparação pra gente. Verdade, gente. Entendi que a gente não tá muito bem, mas a gente tem que manter firme, né? Aqui dentro eu vou deixar com um toquezinho do branco já, pra eu conseguir fazer o degradê que eu quero, ó. Eu quero essas nuances, né? Fica bonito. Pegando esse tom do barrado, jogando lá pra cima, fica muito lindo o trabalho. Mas você que já tá com o seu pano aí prontinho, faça das tonalidades que você acha que vai combinar, tá? Eu procuro trazer uns trabalhos bonitos nesses panos já que vem pra mim com acabamentos, porque assim, o que eu faço? Eu já faço adaptações aqui que vai combinar, entendeu? Aí você pode utilizar os tons que você achar melhor aí, que você acha que vai ficar bacana. Tá, gente? As cores são sugestivas, né? Eu sugiro pra vocês, mas vocês podem ficar sossegados aí, tá? Não se preocupe, não. Aqui eu vou entrar um pouquinho mais ali pra dentro com esse tom. Ó lá, tá vendo? Vou tá entrando um pouquinho mais aqui. A pintura em tecido é legal, você pode trabalhar com muita calma. E essa tinta aqui, chamada Aquamarine, ela já é um pouco transparente, então ela traz pra mim uma certa transparência, tá? Automaticamente eu consigo fazer uma transparência legal aqui no trabalho. Olha só. Então eu vim com ela até nessa posição por aqui assim, ó. Tá, ó. Esse jeito assim. Beleza. Aí daqui pra cima eu vou colocar mais um pouquinho do clareador pra gente continuar por aqui afora, ó. Meu clareador tá quase no restinho aqui. Vou até abrir esse outro vidrinho aqui. Eu preparei bastante clareador, né? Porque eu uso muito clareador mesmo. Eu uso em tudo, né? Em clareador eu uso praticamente em tudo. Um pouquinho de branco por aqui afora. Vou pegar até o pincelzinho vipoar pra me render um pouco mais aqui. Olha meu branco como é que tá. Borrachudo. Com esse pincelzinho que é bom porque ele faz o que? Ele coloca a tinta bem lá dentro da trama do tecido. Já apliquei o clareador mas mesmo assim é bom que você usa essa técnica que de esfregar bem. Tá vendo, ó. Olha lá. Com esse aqui você já consegue trabalhar bastante aqui seu trabalho. Trazer por aqui afora também esse branco porque ali eu vou subir com outra tonalidade de tinta pra gente fazer realmente essa transição que eu quero aqui pegando os acabamentos trazendo pra pintura. Se fosse uma um acabamento nos tons vermelhos você poderia fazer também nos tons vermelhos subindo, né? E olha o crochê o crochê da Filó que coisa linda, né? Filó, rubi. Aqui, gente, ó esfregando bem, né? Assim. Vou pegar mais um pouquinho desse arco aqui, ó e vou estender um pouquinho mais aqui pra dentro. Olha lá. Tirando bem essa divisa assim esfregando bem. Ó. Tá levando ele pra dentro um pouquinho mais. Porque eu quero um ponto de luz aqui mais no centro aqui, ó. Tá? E ao mesmo tempo vim pra cá um pouquinho. Então eu vou entrar com mais um pouquinho desse tom aqui pra dentro, ó. Olha só, gente. Ô, Lizete, tô indo no tempo real que tá se eu for que tinha dificuldade, né? E fazer. Agora vai dar tudo certo porque eu tô indo com calma com todo mundo, né? Então acredito eu que eu estou conseguindo passar pra vocês realmente uma maneira legal de tá pintando. Olha só, gente. Esse verde verde menta ele vai me dar aqui uma tonalidade também um tanto quanto diferente aqui nessa região, ó. tô entrando agora com verde menta. Traz esse verde menta um pouquinho pra dentro de encontro com esse branco que eu vou conseguir pegar esse degradê que eu tenho aqui embaixo, ó. Olha que lindo, né, gente? Isso é criatividade na pintura, né? Você já faz mais ou menos tudo que vai combinar e vai ornar com o seu pano. Com certeza fica um trabalho muito diferente muito bonito, né? aqui, ó, mais um pouquinho por aqui fora entrando aqui uma corzinha na outra já vamos também aqui, ó, entrando pra dentro aqui trazendo esse tonzinho lá pra dentro ó, tá vendo? Que legal? Aqui eu não vou cobrir muito eu não quero meu ponto de luz mais bater nessa região aqui então eu quero estender um pouquinho mais essa aqui pra dentro um pouquinho aqui vindo, terminando em nada uma cor entrando na outra e acabando em nada olha só então você não sabe onde começou onde terminou porque eu não deixo divisa isso que é legal na pintura você não deixa divisa tá? Você tem aqui os seus pontos luminosos mas não tem divisa nenhuma no seu trabalho então você já vê que o trabalho fica um trabalho bem assim de qualidade mesmo né gente? Muito bem vamos continuar então nessa parte de cima ali agora mas antes de eu fazer a parte de cima eu vou pra aquela parte da boca dela lá dentro colocar um pouquinho desse branco aqui que eu vou precisar de branco aqui né? Muito bem já vou molhar também ali com claveador e aproveitar e molhar por aqui afora também claveador que me ajuda o que aqui? ajuda a minha tia a entrar na trama do tecido que eu preciso que ela entre mesmo ó então faço isso sem medo de ser feliz e posso até descer um pouquinho aqui pra baixo fazendo isso aqui ó não tem problema nenhum tá? olha só a transição linda que tá ficando aqui muito bem gente o que que eu faço aqui agora? eu vou colocar branco nessa região de dentro aqui ó ó lá branco nessa parte e um pouco de branco também aqui nessa parte aqui ó lá ó desse jeitinho vou pegar aqui agora um pouquinho do marrom o que que o marrom vai me dar aqui? vai me dar um uma certa profundidade que eu preciso eu jogo o marrom aqui ó na parte de dentro tá? um pouquinho do marrom e já vou ó esmanhecendo essa minha tinta marrom lá pra dentro desse jeito novamente aqui em cima vou pegar um pouquinho do marrom e vou dar um tipo umas pequenas apertadinhas assim meio que sem muito alisamento aqui dentro ó fazendo isso ó lá deixando mais ou menos manchadinho assim mesmo vou vir por essa parte aqui agora com um pouquinho também do marrom ó olha lá que legal bem leve bem solto aqui tá? pega um pouquinho do sepia também o sepia vai me dar um pouco mais de que aqui? um pouquinho de envelhecimento nessa região também aqui porque essa minha jarra já tá um pouco velha ela é uma jarra de porcelana mas já tá um pouco mais velha usada já então ela traz pra mim alguns pontos mais escurecidos né? automaticamente com desgaste natural do tempo as nossas peças vão ficando mais envelhecidas né? ó lá vou vir aqui fazendo isso ó lá marcando um pouquinho algumas regiões limpando o meu pincel vamos pra essa região daqui agora nesse espaço aqui eu já vou trabalhar um ponto de luz aqui maior ó lá trabalhando assim esse meu ponto de luz nessa região esfregando bem ainda não troquei de pincel tá? muito bem gente nessa parte aqui agora eu vou entrar com o verde-menta o verde-menta ele vai pegar por aqui afora e já vai entrando ali pra cima daquele branco lembrando meu ponto de luz tá mais ou menos nessa região né? ó lá seguindo com o verde-menta eu vou fazer essa voltinha aqui por baixo trazendo ela posso vir agora trazendo uma pinceladinha mais gorda até aqui embaixo fazendo essa corvinha aqui ó ó lá e já vou entrando pra dentro desse branco fazendo isso eu vou limpando meu pincel entrando entrando e já vou tendo a tonalidade mais clarinha aqui pra dentro o que eu não posso fazer aqui professor Roberto? pegar essa tinta direta e vir em cima do branco então eu venho desgastando a minha tinta pra cima do branco entendeu? coloquei ela onde vai ficar mais concentrada e venho agora trazendo essa mesma tinta de lá pra cá até chegar aqui nesse branco então com isso eu já consigo o que aqui? as minhas partes mais de sombras e luz ao mesmo tempo com a certa profundidade nesse caso muito bem feito isso vou colocar por aqui a fora ó desse jeitinho marcando essa região agora vamos entrar com o preto o preto pra alça tá? vou aproveitar e vou dar uma pequena umedecida aqui nessa minha nessa minha alça da minha jarra desse jeitinho vamos então aqui com esse preto colocando bem aqui no contorninho já vou trazendo pra dentro aqui ó ó lá ela encosta aqui nesse detalhe e já vai meio que subindo então quando você coloca a tinta do ladinho só do pincel que você vai levando ela você consegue fazer o traço certinho acompanhando aqui a mão do professor Roberto você vai conseguir fazer ó tem muitos seguidores chegando agora no canal que tem dúvida ainda de como fazer isso ó coloquei a tinta pro lado de baixo sem tinta e pra por cima aqui ó eu tô olhando pra minha tinta eu vou girando a minha mão e já vou trazendo essa minha pincelada pode vir direto professor pode ó lá eu vim direto tá vendo aí você pode agora preencher só o preenchimento agora aqui lembra quando você tava nesse colinha lá que você tava colorindo com lápis de cor mesma coisa no zigue-zague ó né Maria Socorro ó zigue-zague pra lá e pra cá assim você já vai trabalhando de uma forma bem simples bem didática mesmo né que eu procuro trazer pra vocês aqui no nosso canal umas aulas bem didática bem dinâmica aulas lindas pra vocês fazer seus planos vender usar na sua casa presentear alguém eu quero que você me conta que cidade você é eu quero te mandar um forte abraço tá eu sou Roberto Ferreira eu sou de Prata Laginha Minas Gerais e mando pra você hoje um forte abraço e o abraço de hoje vou enviar esse abraço de hoje pra Filó Ubner Filó Ubner e pra você também Maria da Penha forte abraço pra você pra vocês meus seguidores do Youtube do Instagram da família dos membros gratidão por vocês existirem fazer parte da minha vida da minha história tá legal demais ter você e a sua companhia por aqui recheada com muitas alegrias com certeza com muitas bênçãos muito legal muito bem ali é só preencher mesmo né não tem segredo nenhum vamos pra essa beiradinha dela aqui agora nessa beiradinha eu pego meu pincel gordinho ó novamente peguei ele gordinho de tinta vou fazendo esse movimento aqui ó ô professor Roberto e quando a minha tinta acabar eu venho e busco mais o professor eu posso enfiar o pincel gordinho de qualquer maneira não tudo na vida é com calma imagina que você tá tirando um ciso no olho do seu filho você não vai enfiar o dedo na mão de qualquer maneira você vai pegar com carinho você vai com né com delicadeza não é assim de qualquer maneira não de qualquer maneira você não consegue fazer nada então ó antes de começar a aula eu sempre falo vamos colocar a proposta dessa aula de hoje nas mãos de Deus porque ele vai conduzir o tempo tá na mão do senhor eu não sou dono do tempo ah professora e se eu passar do tempo nada passa do tempo o tempo certinho tudo acontece no tempo certo as frutas amadurecem no tempo certo vem a coleta tem a plantação enfim tudo no tempo de Deus eu não sou dono do tempo você não é dono do tempo então nós vamos viver no tempo que Deus permite né aqui ó vou colocar um pouquinho desse tonzinho por aqui afora só pra gente marcar um pouquinho aqui tá alguns pequenos envelhecimentos nessa região que ela tem ó então a gente vai envelhecer algumas áreas eu tô com o sépia pode pegar também um pouquinho do preto porque o preto vai me dar mais um pouquinho de realismo aqui nessa região tá gente desse jeitinho aqui ó também eu tenho um detalhezinho aqui de envelhecimento nela porque afora tem alguns pequenos desloçadinhos assim também que vai cobrindo aqui vai trabalhando essas manchinhas que essas manchinhas traz também um acabamento bonito bem realista no seu trabalho tudo isso gente com muito amor com muito zelo tá faça nada correndo não eu procuro trazer pra vocês uns projetos bem simplificados mas a gente ainda percebe que tem pessoas que querem correria o tempo todo quer correria ah professor Romeia eu não tenho paciência não meu filho tô cansado de ver a aula já tô tendo paciência com mais nada não tem paciência nem comigo mesmo pois é porque você está estressado desestressa um pouquinho você está sobrecarregado de coisas demais pra fazer então dá conta então separe o melhor momento do seu dia pra você fazer a aula do professor Roberto qual seria o melhor momento naquele momento que você fosse pra rua conversar afiado um dos outros pegaria um pano e ia pintar falar da vida dos outros então não vai fazer isso mais a partir de hoje você vai fazer uma proposta pra você mesmo não vou parar de falar mal da vida dos outros parar de ficar em rede social só conversar afiado ver notícias agradáveis e vou começar a dedicar mais as aulas do professor Roberto parabéns pra você boa decisão tá isso mesmo nessa vida nós temos que ser assim tomar decisões né mas tem pessoas que demoram a perceber que está sendo um fracasso pra ele mesmo e fracassando sempre na vida do outro então é bom que você faça isso é ótimo pra você pra sua mente então você vai ver como você vai se sentir um ser humano mais renovado mais inovado todos os dias que você decidiu ser diferente fazer diferente é muito legal aqui eu tô colocando um pouquinho de marrom dentro desse preto só pra dar uma quebrada aqui ó tá aqui também vou colocar um pouquinho essas partes mais velhazinhas aqui ó pra gente mostrar aquele ferro que tem lá por baixo então gente faz isso em vez de você ficar aí lamentando começa a pintar você vai ver como é que as coisas vão melhorar pra você sua mente vai melhorar sua saúde psicológica vai melhorar você vai sentir bem melhor porque você deixou de ficar naquela vida sedentária de preguiça pra cuidar de um artesanato lindo tem pessoas que não sabiam fazer nada começou a pintar começou a ser dona de casa de verdade começou realmente a ser uma pessoa mais bacana mais amável começou a observar o mundo de maneira diferente isso é legal demais porque você é diferente em um mundo cheio de contradições mas você decidiu ser diferente e o artista plástico ele vê o mundo de maneira diferente ele vê o mundo mais colorido ele vê beleza em tudo demora ver maldade nas pessoas demora mas quando vê também sai de baixo porque a gente observa as pessoas e consegue observar através do olhar de cada um somos observadores somos artistas e nesse mundo da arte ele traz pra você traz pra mim oferece pra nós um leque de oportunidade de se tornar um ser humano um pouco melhor todos os dias você quer se tornar um ser humano melhor? então fica comigo nos vídeos acompanha aí tem outros vídeos maravilhosos pra você seguir e fazer realmente uma diferença onde você vive na cidade onde você vive e eu quero fazer parte da sua história de alguma forma deixa os comentários o que você aprendeu comigo se você realmente se tornou um ser humano melhor praticando as nossas aulas aqui gente é mais ou menos isso que eu quero nessa aula de hoje essa proposta mesmo olha só que lindeza que tá ficando nosso trabalho tá ficando lindo tá ficando maravilhoso vou dar até uma levantadinha pra vocês verem aqui que legal que tá as cores mais ou menos combinando com o barrado que a filó filó mandou pra mim olha só gente tá combinando ou não tá olha aqui as cores aliás foi ela mesmo que fez já falou comigo foi ela que coloriu tá lindo né fala a verdade tá lindo ou não tá gente merece seu like seu comentário seus compartilhamentos vai compartilhando vai comentando bastante me segue nas redes sociais no facebook instagram esse vídeo vai estar disponível pra vocês lá no facebook roberto ferrari e outra coisa é gratuito você não paga nada quer se tornar membro vem pra família dos membros logo abaixo tá aí seja membro segue a direção e vai pra família dos membros você vai ter contato com pessoas especiais lá com certeza você tem muito o que ensinar e também tem muito o que aprender é isso aí logo acima tem a foto do meu filho do canal do meu filho faça uma visita por lá e vamos ser felizes juntos vamos fazer alguém feliz também coisa boa é bom demais ser feliz muito bom só vou colocar aqui um pontinho de brilho pra gente não perder o nosso tempo então o que eu vou fazer vou colocar um toque mais reforçadinho e já vou trazendo aqui pra baixo um pouquinho você pode fazer depois que a pintura estiver seca ou úmida aqui são só nuances mesmo de brilho tá então não tem nada muito carregado aqui não mais ou menos isso olha desse jeito gente muito bem eu fico feliz que você ficou comigo até agora rezem por mim olhem por mim se me encontrar por aí por favor me abraça tchauzinho e até o próximo vídeo se Deus quiser lembrando você sexta-feira finalização desse lindo projeto já mando pra você da família dos membros também a foto colorida pra você montar assim a sua apostila tchau tchau fiquem todos com Deus e até lá tchau 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 tchau